Você já parou pra pensar na quantidade de fotografias que nós fazemos todos os dias? Pois é, mas nem sempre foi tão fácil assim. Hoje em dia, qualquer criança com um celular na mão é capaz de tirar milhares de fotografias num único dia. A técnica da fotografia passou por diversas transformações desde quando ela foi inventada até as máquinas digitais que nós temos atualmente. Vamos fazer uma viagem no tempo pra entender como a fotografia se desenvolveu e como ela impactou a arte. Bom, durante muito tempo a pintura foi a única forma de registro de imagem. Então o artista era responsável por representar acontecimentos históricos, fazer paisagens, retratos, autorretratos. E a pintura era a única maneira que nós tínhamos de ver uma imagem no suporte. A fotografia, na verdade, se desenvolveu por conta de vários estudos feitos por várias pessoas diferentes. Não tem uma única pessoa que é responsável pela invenção ou descoberta da fotografia. Na verdade, foi uma tecnologia que foi evoluindo. Leonardo da Vinci, como um cara que fez vários experimentos e por conta da sua grande curiosidade em todas as áreas da ciência, ele desenvolveu, a partir do estudo da ótica, da nossa visão, ele desenvolveu uma caixa que colocou o nome de câmara escura. E essa caixa era toda preta por dentro, tinha um orifício numa ponta e no outro lado tinha um papel branco, ou um pano branco. Por aquele orifício que ele havia feito numa extremidade, a luz entrava e ele percebeu que do outro lado, na superfície branca, aquela imagem aparecia invertida, de ponta cabeça. Ele utilizou essa caixa para fazer várias obras, várias pinturas, porque ele colocava a tela e pintava por cima. Ele só fez esse tipo de experiência porque ele conhecia profundamente a nossa anatomia. Então, a partir do mecanismo da nossa visão, ele desenvolveu essa câmera escura. A câmera escura, ela simplesmente reproduzia a imagem. Ela não ficava fixa no suporte. Em 1826, Niepce fez uma experiência. Ele pegou uma placa de estanho, colocou algumas substâncias fotossensíveis e colocou essa placa na janela do seu quarto. E essa placa, com a paisagem do quarto de Niepce, é considerada a primeira fotografia da humanidade. Niepce deu o nome a essa técnica de heliografia. Hélio é luz do sol, grafia é escrita. A palavra fotografia também tem mais ou menos o mesmo sentido. Foto significa luz e grafia, escrita. Em 1835, Daguerre desenvolveu a primeira câmera fotográfica. Ele fez um acordo com o governo francês e começou a comercializar essa nova invenção. A partir daí, a fotografia se popularizou por toda a Europa. A fotografia impactou a arte de uma forma surpreendente. Durante muito tempo, alguns artistas achavam que a fotografia seria o símbolo da morte da própria arte. Por quê? Porque a fotografia registrava uma imagem de forma muito mais rápida e realista do que a mão humana era capaz de fazer. Então eles achavam que as pessoas deixariam de procurar os artistas e começariam a utilizar somente a fotografia. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O caráter realista da fotografia fez com que ela começasse a aparecer como um excelente registro histórico. Então nós temos, por exemplo, fotografias da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, que demonstram, assim, de uma forma extremamente chocante, realmente, tudo o que aconteceu durante esses conflitos. Antes da fotografia, as pessoas simplesmente liam sobre, ouviam sobre, mas não conheciam realmente como era, não viam, não tinham impacto da imagem. Então a fotografia mudou, inclusive, a percepção das pessoas sobre tudo o que acontecia no mundo. No início do vídeo, eu havia dito que a fotografia impactou a arte. Então nós vamos ver agora de que forma que foi que isso aconteceu. Bom, a fotografia, ela desvinculou o artista da obrigatoriedade que eles tinham de representar o real. Então era a única forma de registro de imagem e eles deveriam representar as coisas como elas eram realmente. Na fotografia, ele pôde, então, buscar outras formas de representação. Os artistas que eram responsáveis por fazerem retratos, por exemplo, alguns deles se sentiram incomodados com essa nova invenção, porque eles poderiam perder os seus clientes, enfim. Então eles começaram a buscar outras formas de representação. Então nós temos, por exemplo, o surgimento do impressionismo, que foi um movimento que só foi possível por conta de toda a liberdade que o artista alcançou por causa da fotografia. O próprio mecanismo da fotografia despertou nos artistas uma certa curiosidade. Eles começaram a estudar essa tal luz que era tão usada na fotografia. Então eles começaram a pintar ao ar livre e a observar essa iluminação, que é a melhor luz que existe, que é a luz natural. Pintar ao ar livre foi uma técnica desenvolvida a partir da invenção da bisnaguinha de tinta. Antes disso, a tinta vinha em tonéis grandes. Então o artista, ele simplesmente ia lá fora, desenhava, voltava pra casa, pro ateliê, pra pintar por conta do tamanho das tintas, que era inviável o transporte dessas tintas até o local onde eles desejavam pintar. Quando eles inventaram, então, a bisnaguinha de tinta, uma tinta que pudesse ser armazenada dentro de bisnaguinhas de alumínio, isso fez com que o artista pudesse pegar essas tintas que eram pequenas e levar até a paisagem na qual eles poderiam observá-la e pintá-la ao mesmo tempo. Então nós temos duas grandes invenções que possibilitaram esses novos movimentos artísticos que transformaram totalmente a arte. Nós temos a invenção da bisnaguinha de tinta, que permitiu ao artista pintar ao ar livre, e nós temos a fotografia, que permitiu uma nova estética na arte, uma nova forma de representar o que era visto, o que era percebido e o que era sentido pelo artista. Nós temos, então, como principais características do impressionismo, a representação da percepção da visão do artista, de acordo com as variações da luz e da cor natural. Nós temos uma preocupação em registrar cenas do cotidiano, temos também uma necessidade de buscar novas estéticas para a arte. Então vamos lá, vamos resumir tudo o que nós vimos. Nós vimos a importância da fotografia para a história da arte, nós vimos como a fotografia modificou o olhar das pessoas que viviam durante os grandes acontecimentos como as guerras, por exemplo, e nós vimos como a fotografia libertou os artistas, permitindo que eles pudessem buscar novas formas de representação. Então nós temos como características do impressionismo, que foi um movimento que foi totalmente influenciado pela fotografia, o estudo da ótica, da luz, das cores, representação de paisagens, pintura ao ar livre, vida moderna, cenas do cotidiano, e eu vou parar por aqui para não dar spoiler do próximo vídeo. Se você, assim como eu, apaixonado pela arte, ou se interessa por esse assunto, se inscreve aqui no canal, dá um like desse vídeo, e comenta aqui embaixo para a gente falar um pouquinho mais sobre arte. e comenta aqui embaixo para a gente falar um pouquinho mais sobre arte.